Ataque diversas masmorras no mundo de Looney. Reúna aliados com habilidades especiais para criar uma equipe. Lute contra chefes gigantes em tempo real com seus amigos. Ação casual em equipe para curtir com tranquilidade. Reúna um grupo de heróis com características únicas como aliados. Venha fazer o pré-registro no MMO Lendas de Lúnia. Liberte a fera dentro de você e vire uma lenda. Somos todos lendários.